A meta é conquistar uma vaga definitiva. Esse avental aqui, ó galera, que tá pendurado ali, ó, é do Guilherme. Esse é o ano que vem. Vai dar, tá dar. O desafio, entregar um prato nível MasterChef. Se for pra falar de sabor, eu sei que eu tenho uma chance. Já os obstáculos... Tempo. Eu não achei cheio é bom, viu? Imprevistos. Cortou o dedo? Cortei o dedo. Calma. Ai, moço, vai rápido. Encarar o trio de jurados não é fácil. O nível tá muito alto e os chefes estão mais seletivos do que nunca. O que é que é? Oi, oi, oi. E eles não estão sozinhos. Tô me sentindo a padrão. Confiado a padrão, Ana Paula, padrão, tudo igual. Nesta terça, 10h30 da noite. Entenderam? Sim, chefe. Eu gosto que é montão. Eu? MasterChef. Uma década de paixão. O que é que é? O que é?